jacaré que vacila vira bolsa de madame eu vou bater um papo agora com essas duas figuras foram presos como é que é maluco hoje falar agora foi preso porque deixa eu sentar aqui puxa a perna aqui eu quero sentar aqui eu quero ficar à vontade com você irmão eu vou sentar aqui também que tá legal diz vem cá por que tu foi preso rapaz não sei não é que anda em viatura e as drogas se encontraram o que com você comigo não encontraram nada perguntar isso aí comigo não você não tava traficando eu não só usuário só usuário eu velho da mancha não sou comando vermelho tá ligado botando moral velho você encontra com a galera da mancha e aí eu boto para arrombar velho eu boto para arrombar velho eu boto para arrombar tá ligado velho olha minha cara direitinho velho você encontrar com a galera se não botar quem vai botar sou eu tá ligado que eu sou todo aqui velho a galera do cuzeiro da comando assiste eu aí na televisão tá ligado que é no site emergência 90 aqui é no site emergência 90 tá ligado diga só uma coisa para mim por que que você foi preso porque que me pegaram velho velho a polícia encontrou você na rua e disse eu vou prender esse menino não não ia passando foi assim foi assim foi encontrar assim viragem eu vou prender esse menino eu vou prender esse menino que ele é legal cara de cara como é que pode isso pode não é que essa polícia tão injusta hein agora deixa eu dizer uma coisa não é comando na porra de comando é a galera do é a galera do cruzeiro tá ligeiro na facção machaz até a morte meu filho vocês têm uma facção lá é a facção central tá ligeiro não mete bronca assalto rouba não só ai só usuário não é usuário só insurado tá me tirando eu tô perguntando se você é usuário você foi preso só perguntei meu irmão tá bom fecha essa porra velho já é não já filmou tá chateado não não é chateado vai porque aí você quer tirar apertando ou gema ó aqui ó pra aqui ó aqui ó filma aqui filma aqui ó ó essa porra que se acha isso serve pra você que entrar no mundo do crime ó igual essas figuras o resultado aqui tem resultado valeu desse bicho como é que foi é matando a gente com essa porra aqui muito apertado o carro foi o polícia militar vocês deviam quando fossem abordar esses meninos pegar um carro de preferência uma hilux sw4 automática com ar-condicionado banco de couro né cadê as palmas pra ele aí bora bota palmas aí porra diz aí maluco falar uma coisa vai tá ligeiro não agora falando sério fala sério fala sério aí na maior deixa eu falando sério velho é porque esses bicho daí quando pega quando pega a gente só bota parrombado eu levei um murro velho na boca cuspiça polícia desce o que um beijo em tu é hoje não que beijo pelo menos chegasse direito bota a mão na cabeça a galera bota manhã chega batendo com você quer o irmão vocês no mundo da malandragem quer ser tratado com beijinho com flores malandragem está certo usando drogas maluco eu tava uma porra de um baseado vai ficar maneiro ou amor irmão relaxou relaxa relaxa vai relaxar no xadrez vou conversar agora o pessoal da rp vai passar mais algumas informações fala de costa irmão diz aí o que como é que você chegaram a ter essas figuras aí abordagem de rotina teve denúncia não não tá aí ó você quer entrar no crime tira essas figuras como exemplo e aí vai meter bronca ainda oxe meu irmão quando sair daqui eu não tô metendo bronca nada de ninguém não velho mas quando eu sair daqui vai sair revoltado nem sei nem que como é maluco tá bom daí de ser otário de fecha otário sou eu otário é tu que tá preso irmão imagens do adson da central de polícia castelo branco para o emergência 190